Acreditamos no poder do conhecimento compartilhado com o nosso público, como uma importante ferramenta de crescimento de todos, clientes, mercado e premix. Reafirmando a nossa missão de contribuir para a evolução do agronegócio por meio da inovação, relacionamento e conhecimento compartilhado, desenvolvemos os ciclos de diálogos produtivos, que promovem o olhar lucrativo e promissor na pecuária. Ele vai muito além de palestras, traduzindo a real parceria da Premix com o produtor, sendo uma verdadeira inspiração para a evolução e profissionalização da pecuária nacional em um ambiente promissor para a troca de experiências. Nós somos a Premix, nutrindo ciclos da vida. Obrigado. Obrigado. Obrigado.